Caras e senhores, Marcos Vale Samba de verão Samba de verão Samba de verão Samba, samba Samba de verão Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltava lá atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração E o coração salta de repente Pra ver a menina que vem E ela vem, sempre tem E se embar no olhar E vai, vem, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, desqueci, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem No texto então, falo só Digo ao céu, mas você vem Tchau, tchau, tchau 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 Eu deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem É samba de verão Samba de verão Samba de verão Samba, samba Samba de verão Marcos Vale E seu Fender Roses Obrigado